O governo federal realiza hoje o primeiro leilão de concessão de parques nacionais com aparados da Serra e Serra Geral no sul do país. A expectativa é movimentar mais de 260 milhões de reais em investimentos privados para desenvolver o turismo, o lazer e a preservação ambiental. Juntos, os parques de aparados da Serra e Serra Geral, na divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, somam uma área de mais de 30 mil hectares, sendo que cada hectare corresponde a um campo de futebol oficial. As unidades de conservação abrigam um conjunto de grandes quênios que atraem muitos turistas. Esse será o primeiro dos 20 parques que serão concessionados nesse modelo de concessão mais ampla e que é um grande atrativo para o turismo em todo o território nacional. Os grupos privados que ganharem a concessão ficarão responsáveis pela gestão dos serviços explorados nos parques, como estacionamento, alimentação e ingressos, por 30 anos. E o governo reforça que os parques não serão privatizados. Estamos falando de um contrato para que o investidor privado possa, com várias obrigações em relação à brigada contra incêndio, conservação do meio ambiente, da biodiversidade e também os investimentos para que os usuários possam aproveitar esses parques, que tudo isso seja feito com recursos desses investidores privados e regulado e fiscalizado aqui pelo setor público. Obrigado. 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 Obrigado.